Estamos todos reunidos aqui para o jantar, daqui a pouco é o seguinte, se você, acabei de postar um álbum Vocês vão, Detona, como vocês estão fazendo, eu tô amando pra eu rasgar conteúdo aqui pra vocês, viu? Entendeu? Mas você tá brava? E aqui, você vai na sauna nu Nu? Eu quero ir, eu quero ir! Eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir, bora pra cá, bora amor Muito engraçada Ah, eu vou na sauna também Meu marido não chegou ainda, vamos nu E a Paia vai também As pessoas, como é da cultura, as pessoas fazem sauna Aí, você vai na sauna Você foi nua pra sauna, Maia Vim, enterrou Como é? Peraí, deixa eu entender, Maia, como é? Aqui na Finlândia, se faz sauna nu Sim É da cultura finlandesa Ninguém sexualiza a sauna na Finlândia Sim Deixa eu redizer isso Ninguém sexualiza não, né? Os finlandeses não sexualizam a sauna na Finlândia É, e aí as pessoas fazem, nas confraternizações É, se quem quiser, se for muito E eles vão pra sauna com os colegas de trabalho Nus Normalmente é separado pra mulheres e pra homens Mas ainda assim vão nus E existem saunas mistas também E qual é a que mistura os dois? Sim, gente As públicas, normalmente, tem todos os tipos Pra mulher, pra homem e... Vamos na pública, vamos na pública Não é agradável, não é gostoso, não é legal É muito quente, falta ar Você desmaia antes de... Maia? Maia, como é que você sabe que falta na hora do... Várias pessoas me contaram Três regras na sauna Três regras na sauna Naked Tem que estar nu Quando você joga a água na brasa Não pode sair A hora que o vapor levanta e esquenta Você não pode sair da sauna Você tem que aguentar o tranco E não pode fazer ruim na sauna Você dá vontade de... Vamos ficar por aqui, né, gente? Vamos ficar por aqui? Vamos brincar com os bichinhos? Não é melhor de ficar aqui? Vocês querem experimentar a carne de rena? A do Papai Noel? Não Deus me defenda Come carne de rena aqui, você quer? Você é um vampiro, maluco É carne de caça, né? É recomendável experimentar Porque você só vai comer... Deus me livre Nunca mais vou ver uma rena na vida Eu tô começando... Eu tô começando a achar Tudo tão estranho Vocês sabem que o Brasil Totalmente... Ali foi uma rena que vocês... Gente... Explica o prato pra gente É sopa? Não O chefe vai explicar a comida pra gente Eu posso dizer É sopa de alcachofra Acertei, tá vendo? Com creme e bastante manteiga Nem ela tá entendendo Manteiga 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 Oi Tá, ele tá falando que é um pão tradicional finlandês O pão finlandês, o rye bread É um pão de centeio É esse pão bem escuro Ele tem esse creminho de queijo por cima E o pão é feito em uma travessa especial de barro E o rye, que é esse centeio Ele vem de uma base de centenas de anos E isso vai filtrando a água Os minérios têm essa capacidade Puta que pariu Bota essa água aqui pra me beber O nome do Senhor Jesus Cristo Tá aqui, ó Inglândia existe uma marca super valorizada Super reconhecida de vidro e cristal Que se chama Ítala E essas taças que a gente tá usando aqui na nossa refeição É dessa marca Os finlandeses têm muito, muito orgulho Das coisas finlandesas Então eles gostam de mostrar Me deu um copo de alumínio Pelo amor de Deus Meu Deus, Maia Eu morrendo de fome Você me traz uma sopa velha rala Muito boa Uau Tem aqui na... Gostosa, viu? Como é que diz gostosa? Delicios Perkele 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 Hercules Hercules Meu Deus Ele fez isso aqui com quem? Com magia Brócolis Com sembra Misturado com reina e neve O xixi do Papai Noel Eita Gente, não parece mágica Com o misto ou esgueu, viu? Com o misto ou esgueu Delícia demais Deu nome na sopa Nossa Muito boa Ele faz um pão com ovo Duvido Olha, você faz o desafio Ele faz Isso é desafio? É Desafio Aqui tem galinha Cara, tem Para cultivo Ela vai explicar As galinhas Já filham Tem muito pouca criação Porque é muito Tem que estar Totalmente confinada Tem que estar sempre aquecida A certa temperatura A galinha A galinha daqui É igual a do Brasil Eles compram do Brasil Compram da África Compram de outros lugares Porque para ter elas aqui É muito caro É igual carne de gado Amigas É carne frio Eles importam ovo Mas a galinha aqui faz cocó Não Tem, tem urso Vocês comem ovo? Tem Tem boi Vocês comem ovo? Vocês comem seus carros A gente tudo de lobo A gente come carne de urso Come carne de alce 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 Amigal A gente come era do gelo Ela tem uma pergunta Aqui tem motel Vocês vão para um motel? Aqui não tem motel Não tem motel Teve um brasileiro Que abriu um motel Em Helsinki Tem que ser um brasileiro E depois foi embora E não tem Não existe motel aqui Passado Você devia abrir um Gata Abra um Abri um motel Sério? Não tem motel Mas também com saunas Que todo mundo vai no Minha filha Para que é um motel É Vai para casa um do outro Não tem Não tem motel Quantos habitantes tem aqui? Olha aí Eu fazendo pergunta 5 milhões No país inteiro 5 milhões de habitantes Mais aqui na cidade Na cidade Nessa daqui 8 mil habitantes Bem pequenininha Sofoca aqui Deve rolar solta né Não tem muito gay Tem bastante gay Na Finlândia Graças a Me diga uma coisa Maia O que é que os finlandeses Fazem Ai meu pai Para se divertir Eles bebem Eles bebem Tudo da cola atrás Para se divertir Eles bebem Porque o finlandês Eles tomam muita vodka Vodka A bebida típica finlandesa É uma vodka finlandesa Chamada Koskenkorva A gente quer tomar Ventou 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 muito Ventou Ventou Como é o nome da bebida finlandesa? Koskenkorva Ventou para engajar Koskakola Koskakola A gente tem no Brasil Ele nunca foi o Palavre Koskakorva Koskakola Tem no Brasil É um rio aqui Do Jesus Koskak É rio E korva Ah quer dizer tipo um rio na cabeça Koskak é rio E korva é cabeça Vamos tomar essa bebida hoje Tem aqui para a gente tomar A gente Do we have koskenkorva? Não Hoje não Mas eles vão arrumar para amanhã Está muito bonita mesmo Acho que a gente tem que alojear as pessoas Quando vêem assim Sabe Ajudou Ajudou É porque eu acho que ela está feliz Não está Aprende Tamara e Mayara Eu soube que até agora elas estão brigando Eu sabia Eu imagino o climão Ela ficou super desconcertada Ela ficou realmente Mas eu imagino o climão Que não deve estar nessa viagem delas Mas gente bota na cabeça de vocês A Tamara sempre foi muito livre Eu fiquei passada Ela está há tantos anos com Mayara Sem ter botado uma gaia Mas eu disse a ela Não vai brigar Porque a gente vai viajar Vai ficar só vocês duas aí Como é que vai ficar o clima na Europa Ah é que elas vão brigar Finge que você amou Vai lá e beija a mulher também É o que Álvaro? Hã? É o homem que estava Estava fazendo a O urso botando a senha Agora não entrou Maia que tem O urso botando a senha Ah perna funda Ok Então É Isso é entrecote A gente fala em português É entrecote É carne dentro né É Isso é carne de porno né Sim É cozida É lentamente Com batata assada Purê de beterraba E legumes Tempero dele é bom viu É né É Tempero dele é bom Gente Parece Parece tempero brasileiro Passado Ah e o molho de cogumelo Esse molho é tradicionalíssimo A comida está com a cara boa Tá Tá bom Empratamento Chupa Tati É uma carne gostosa dessas legumes Mas o povo não come arroz não Então Não comem arroz Essa é outra curiosidade Eles não comem arroz como nós né Tem arroz no mercado e tudo mais Mas pra nós o arroz faz parte Praticamente de todas as refeições Eles comem arroz Eles não gostam Não quer comer arroz Eles comem neve Mistura neve no feijão e come Uma dúvida curiosa Sim Pra gente falar obrigado É tipo Thanks Ou thank you Você pode falar os dois Tem tanto thanks Como thank you Os dois é válido A galera vai entender Eu falo mais thank you É ok Eu também falo mais thank you Do que thanks E qual é a diferença de thanks Pra thank you Então não sei Eu acho que O thanks seria mais informal O thank you mais formal Tá certo Então eu tô com certeza E o Vedita É irmão do Goku Aqui na Lapônia A gente fala Kitos 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 É obrigada Kitos 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 É K-I-I-T-O-S E em finlandês Você pronuncia Todas as letras Então você fala Kitos Achou Achou já castanho Cadê Mentira A preta Ah todo mundo vai Querer ter agora lá Ninguém viu isso Cadê 2.800 euros Não eu quero a guapa Que tá ali Tem não Deixa eu ver Não não tem Não mas deve fazer o pedido Pra ter O Brasil deve ter Vou ganhar Vou ganhar ou não vou ganhar Mano Tu botou uma lareira Só Só tu tem no planeta Hã Ai Grinha Se eu chegasse em casa E encontrasse o negócio Daquele dali Tem que pesquisar Aqui é na Europa Não sei que você tem no Brasil Não vai demorar Aqui na Europa Vai demorar Aqui na Lapônia Querida não A gente A gente vai achar Tá tudo bem Mas ó Eu achei no site Você confia em comprar em site? Um pouco Você sabe comprar em site? Só comprei pouquíssimas vezes Mas eu não confio muito não Aqui na Finlândia E na Europa É super seguro Comprar E aqui na Lapônia Principalmente Você pode comprar Não Falou que ia comprar Falou que ia comprar Falou que ia dar de presente Aí eu achei aqui no Brasil 46 mil Me deu outra coisa Pode ser Pode ser de coração Ai o que é tanto essa É preto Se juntam meus fãs Meus fãs Loucura né mochão Tô muito esse truco Você foi imaginando dentro dele Pelo que eu já conheço Né bonitinho Fica olhando pro pôs Ele tá limpando Não é mentira Álvaro desça Que foi menino Desça 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 Palhaçada Eu pelo menos Fico só olhando né Gente eu tô brincando Tá Não é pra ninguém Comprar esse negócio Pra mim não Eu mesmo compro Essa história de eu ficar pedindo É só pra resenhar Com meus amigos aqui Eu detesto pedir Não sou pidão De coração mesmo Odeio que alguém Paga alguma coisa pra mim Eu faço um outro tipo Entendeu É só resenha Ninguém vai comprar um negócio De 45 mil reais Pra mim não Vocês estão doidos Vão fazer vaquinha Pra as coisas de vocês Vocês tem que começar A aprender o que é ironia O que é brincadeira também Tudo vocês levam muito a sério Gente para tudo Álvaro vem cá Do lado do Álvaro Para tudo O que foi isso hein Ui o que é isso Tem um bicho aí do lado Gente Um rosto Um rosto Não tá vendo não amigo Onde foi isso Maia Já que eu quero ir embora Foi a seguidora que mandou Olha amigo Olha isso aqui Ele tá com o olho aberto Eu vi olhando pra você Maia Deixa eu ver Deixa eu ver Ô Maia faz favor Apareceu um rosto Na madeira dessa Na madeira dessa Mostra aqui pra ela E ele foi olhar o lugar da foto O rosto não tá mais Não tá mais É um vídeo Aqui na Lapônia Vou logo dizer Que meu patrão aqui É Carlinhos Maia E quem quiser foto Vai ter que me marcar o arroba Vou logo avisando Amigo marca o maior gole Você é incrível Eu tô achando a senhora Muito espaçosa Sabe aí que eu vou ficar Perto da galega Vem pra cá Vem Tá vendo como ela é comigo Desse jeito aí Ele disse que eu quero ter a vida dele Vai bater foto na neve Vai bater foto na neve Quero foto na neve Vai